Elas prova, pede bins, esplana pra favela toda Então vai novinha, então vai novinha Acho que é o controle da situação, sempre Vai, 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 vai Vai colando o pau na chota, vem que vem, vem que vem Vem com a chota na piada Quando tá afim de pão é uma novinha, ele fala que ama os caralho O nosso bonde é brabo É disso que ela gosta, na onda da maconha eu taco no caco Taco, taco no caco Eu topo, taco, taco Taco, taco, taco Taco no caco Taco, taco, taco Taco no caco Taco, taco, taco Taco, taco Eita Gran vídeo Solta a botaria que elas gostam Ela esprova, pede bis, esplana pra favela toda Então vai novinha, então vai novinha Vai que vai que vai, vai que vai Vai colando o pau na chata, vem que vem que vem Vem com a chata na pirata Quando tá afim de pão é uma novinha Ele fala que ama os caralhos O nosso bonde é brabo Frente, sente, sai voando O nosso bonde é É disso que ela gosta Na onda da maconha eu taco no caco 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 Ei, Daniel Dijó Solta a putaria que elas gostam Taco no caco 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 Obrigado.